E já sabemos que a Juliette vai apresentar a live do Wesley Safadão dia 19, Arraiá do Safadão. E os fãs não param de pedir que Rodolfo também esteja na live no Arraiá do Safadão. Será que o Rodolfo vai estar junto com a Juliette no Arraiá do Safadão dia 19? Está sendo o maior mistério e o Safadão promete várias surpresas. Talvez o Rodolfo esteja entre essa surpresa que o Wesley Safadão está preparando para a gente. Fãs da Juliette, fãs do Rodolfo, fãs do Wesley Safadão. E aí gente, vocês vão curtir o reencontro de Judolfo ou Rodete? Eu vou amar e assim que eu souber mais detalhes, eu venho contar para vocês. Então deixa aquele super like e comenta aqui se você vai gostar. E tem várias gente também se perguntando se a Juliette vai só apresentar ou se ela vai cantar também. Então vamos aguardar. Pode ser que a Juliette cante também, né? Pela primeira vez em público, depois que ela saiu do BBB. Todos os fãs querem ver a Juliette cantora, pois a voz dela é linda. Então mais informações eu venho contar para vocês. Aproveite e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal. Tchau. Tchau.